Ah, é uma merda né cara, o que entra aqui porra. Aqui ó. Eu acho que não é nem internet porra, eu acho que é... Vamos lá, vamos tomar. Eu não sei cara, o que que é. É boa. Toa! Só sei que não tá funcionando. Eu só sei que de vez em quando dá um erro de IP aqui, um conflito de IP que eu não sei do que, aí eu acabo caindo. Estou no terrasto. No terrasto. No terrasto. No terrasto. Ih caiu! Ih caralho! Porra! Tem um lá em cima. Uh! É eu e o... E o Costello. Eu e o Costello estamos aqui. Jogando essa missão. Só falta o cabelinho do Costello né mano. Ah, tem um amarelo ali, tem um amarelo ali. Ai! Você ia dar uma puta. É amarelo? É amarelo ali. Ai meu filho, joga pra lá. Aí ó. Segura eles embaixo. Vou tirar esse brinquedo de você. Vou tirar esse brinquedo de você. Vou tirar esse brinquedo de você. Porra! Eu te fudei. Eu te fudei. Sai seu negócio! Faz uma coisa! Olha pra você! Eu vou pegar cada um de você. Vai não. Caiu só. Caiu. Invadindo. 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 Não. Droppou nada. Droppou nada. Inútil. Nada. Pra mim também não. Pô, mas isso é... Esse esquema de dropagem é muito viciado porque... Ai! Não. Tem um roxinha. Tem um roxinha ali. Tem um roxinha ali. Iš, tem um roxinha ali. Estão morrendo, estou morrendo. Não! Não morra! Como é que eu morri vivo? Levanta a puta daí logo Levanta a puta daí logo Morreu Suprimido, maluco Bota a carinha Bota a carinha pra tomar um tirinho Nem precisou Ah, não deu nada Um louco, tá uma louca Pois é, cara Aonde tá? Vou reabastecer a primeira aqui Opa, meu cara bugou Opa, hora da zoeira É comigo mesmo então Vou chamar o Gilmar, peraí Vou chamar o Gilmar, peraí Aviso, inimigos se aproximando Vai, sobe, meu filho Fala no seu cu Não, agora sim já era Não era Cadê, cadê? Oh, matou o cara do melhorador Ai, toma no cu Essa arma, essa metralhadora é muito lenta pra recarregar a porra Qual? Essa aqui? Ah, ela é lenta, mas também 888 tiros Não precisa Não precisa ser rápida não Tô se divertindo, meu pessoal Tem mais linda aí Tá no cu? Vai, dá carinha Mata no seu rabo Piriri, piriri, piriri Aqui pra cima É aqui, aqui É lá em cima É aqui, ó Vamo lá Nossa, tava, posso vir por ali? Isso é lá em cima, hein, o bagulho Ah, não, ah Porra Essa eu não vi, essa eu não vi Tô lá, ele tava Tem cara do lado, tem cara do lado Do lado Do lado Aqui, aqui, ó Achei Do outro prédio Sou furébs Ponto de controle Ponto de controle A área sem renascimento, hein Ih, fodeu Puta, a área sem renascimento Fodeu, hein É, começa do zero essa merda Deve ter uns três amarelo Nossa, não Já lembrei o que que é A gente vai ter que soltar os malucos ali, ó Eles vão arrumar Vão arrumar a antena Enquanto a gente protege eles De todos os lados Agora é a hora Toma uma posição e fica aí Eu pego esse flanco aqui, ó Vou pegar esse aqui, ó Fica aqui atrás dessa parede Tu pega de cima aí, ó Sim, entendi Esses caras são os monstros Procure suas bolas, irmão Procure suas bolas Oh, tá demorando, hein Muita conversa Muita conversa Blá, 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 blá Cadê? Eles estão onde tá, onde, esse cara? Aí, apareceu Tô lá embaixo, tô lá embaixo Não, ele sim, mas onde é que tá o... Vamos ver onde eles estão Vai mostrar de onde eles vão vir Opa, achei, achei, achei Aqui, ó Traz Morre, diabo! Fudeu! 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 Ele mesmo joga gradado e se matou Cata! Tá dando tudo certo, mas eu ficaria muito feliz se você pudesse acertar que eu levasse um tiro É, eu tô tentando, né? Eu tô tentando, né? Ô, maldito Isso, a gente tá vindo por aqui, tá vindo por aqui Aviso, inimigos se aproximando Vocês estão bem onde eu acho Ai! Tem mais? Tá tudo bem, não há muito valido pra você Tentando evitar que você tome um tiro, mas é difícil, né? Aviso, inimigos se aproximando Por onde? Por onde, porra? Prove que brigar! Dá bem que eles param pra atirar Mais pela frente, pela frente agora Do lado, sei lá Ai, vou morrer Tomo! Haha! Tomou Interaja com a antena Tem uma pancada de coisa aqui Usar laptop Começou de rádio terraço Foguei uma arma Falei pro 25